Pentágono White House, algo assim e nós esperamos jogar um bom CS, jogar Koffsen, jogar nosso jogo então, os caras acabou acabou o evento, os caras não botaram imagens da Imperial Campeã não teve entrevista, agora eu tive que entrar no canal lá da Blast pra ver que beleza, hein estamos num evento principal da Blast, hein foi legal foi legal, jogo difícil, né, as caras estão jogando bem pra caramba mas, jogamos bem pra caramba hoje, então, deu pra vencer a gente falou antes da partida pô, mais de 150 mil, pô, pela primeira vez no ano tá, tá todo mundo ouvindo maravilha, abraço pra galera aí, obrigado, boa torcida